O FDA, o órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou de forma definitiva um remédio que promete desacelerar os efeitos do Alzheimer. A notícia traz alívio para familiares e pessoas diagnosticadas com a doença. A aprovação final do FDA é para este remédio, o Lecanemab, comercializado com o nome de Lequembe. Uma aprovação provisória já tinha sido concedida em janeiro. O tratamento, que custa o equivalente a R$ 129 mil por ano pela cotação atual, consiste em várias injeções que devem ser aplicadas no intervalo de duas semanas. Diferentemente de outros remédios que combatem apenas os sintomas da doença, o Lequembe tem a função de desacelerar os efeitos do Alzheimer, como a perda da memória e a demência. As pesquisas comprovaram redução de 27% na taxa de declínio cognitivo de pacientes no estágio inicial da doença. O Alzheimer começa com o acúmulo de uma proteína nas células do cérebro, o que vai provocando aos poucos a destruição delas. Embora não cure a doença, o Lequembe atua como um protetor para que as células durem por mais tempo. Apesar de promissor, o medicamento também trouxe efeitos colaterais considerados graves. 13% dos pacientes que participaram da fase de testes apresentaram aumento de volume do cérebro. Cerca de 50 milhões de pessoas convivem com Alzheimer hoje no mundo. Segundo os cientistas, um novo caso é diagnosticado a cada três segundos. Com o aumento da expectativa de vida, a estimativa é que o número de pacientes triplique nos próximos 25 anos. O desafio para os cientistas é tratar pessoas com a doença já em nível avançado, como a avó americana de 82 anos, que recebeu e reconheceu a neta. A jovem foi visitar a avó na casa de repouso pouco antes da cerimônia do casamento. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau. E aí